Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de falar desse cara aqui ó Um tênis pra você que tá buscando conforto Um tênis bem construído pras corridas de média Longas distâncias e também as corridas diárias Você conhece o Mizuno Wave Sky 6? Assim como seu antecessor É um modelo super bem construído Lindo, até disponível em diversas cores E é excelente pras corridas de média e longa distância Vamos fazer o seguinte? Vamos ver então de pertinho todos os detalhes desse rapaz aqui E daqui a pouco eu volto Vamos lá então Olha de perto São várias cores disponíveis do Sky 6 Mas olha que bonitão Essa começa com azul Vai se degradê aqui até o outro lado amarelo Lindo, lindo, lindo hein? Parte de fora Olha só essas ondas Parte de dentro É realmente um tênis diferenciado Um acabamento diferenciado O cabedal dele É um cabedal diferente também É uma espécie de mesh É o smooth stretch woven E ele é exatamente igual ao modelo anterior Daqui a pouco eu te mostro o Sky 5 Pra vocês poderem ver que não tem tanta diferença assim A grande diferença justamente É o cabedal com mais furos Pra ficar ainda mais respirável No mais é praticamente o mesmo calçado Em relação ao modelo anterior Tem aqui os passadores Tem o furo extra O cadarço dele é aquele cadarço chapado Que não escorrega Muito bem acabado o calçado A língua dele É uma língua não grossa Mas também não é aquela língua tripinha É uma língua intermediária E aqui na língua tem O número 06 Pra lembrar que é o Sky 6 Colar dele muito confortável Não cheguei a usar ele sem meia Mas acho que dá pra usar Porque ele é muito confortável Tem contraforte? Tem contraforte Bem rígido É um tênis muito estável Muito seguro pra quem tá começando a correr Pra quem tá voltando de lesão Pra quem tá voltando a correr Então realmente é um tênis muito estável Olha só como é que é Essa peça de contraforte Ela pega daqui E vai por toda a extensão do calçado Inclusive Vou falar um pouco mais na frente Que eu não usei ele só em asfalto E realmente Essa parte do contraforte Ser rígido assim Ajuda demais Mas não machuca Que fique bem claro Não machuca Ele é um tênis muito confortável Muito acolchoado O acabamento dele é muito bom A entressola dele Continua da mesma forma Como o anterior Tecnologia Enerzi Que são duas Duas composições de Enerzi Uma em cima e uma embaixo Fazendo esse sanduíche aqui E o grande diferencial Assim como já no ano passado Também o recheio dele Com a camada de Enerzi Core Que é o composto de entressola Mais responsivo Que a Mizuno já desenvolveu Essa parte vermelha aqui no meio É Enerzi Core Que ela vaza aqui Para poder mostrar aqui No calçado Mas aqui no interior Entre uma camada e outra Tem Enerzi Core Para dar ainda mais conforto E responsividade Esse modelo Não tem placa de carbono Não tem mais a placa Wave É só o modelo E o formato Que a Mizuno desenvolveu Para manter a mesma tecnologia O solado Meus amigos Um caso a parte Borracha Carbonada X10 E eu chuto aqui Que vai durar Mais de mil quilômetros Fácil Rodei com ele Estrada de chão Paralelipípedo Pedra Trilha simples Asfalto Areia Olha aí Só está sujo Nem parece Que correu Impressionante Será que ele é flexível? Ó Bastante flexível Bem flexível mesmo Confortável É tênis Ele tem 8 milímetros de drop Assim como o seu antecessor Também é pisada neutra Também como o seu antecessor E vamos ver na balança Quanto está pesando O Mizuno Wave Sky 6 Tamanho 40 masculino 306 gramas Bacana né? 307 Acabou de arredondar 307 É tênis Para quem está buscando rodagem É um tênis Que tem a base De média Para larga É tênis É categoria Amortecimento E eu vou te mostrar agora O Sky 5 Viu aí a diferença? Esse aqui agora na tela É o Sky 5 Praticamente a mesma coisa Do Sky 6 Só mudou realmente O layout dele O cabedal dele É praticamente o mesmo E aqui a grande diferença Olha quantos furos tem Aqui na sua esquerda O Sky 6 Na sua direita O Sky 5 Tem bem mais furos Para ficar ainda mais respirável E a grande diferença Aqui também Na língua O Sky 6 Tem aqui o 6 E o Sky 5 Não tem O Sky 5 Ele aparece aqui atrás O nome E o Sky 6 Aparece aqui Na lateral A Mizuno Me mandou O modelo 40 Você pode escolher Como esse modelo Aqui é importado Pode ser Um número a mais Porque meus outros Modelos também Eram 41 Ele aqui ficou Bem justo Mas o melhor Seria nesse caso Aqui Um número a mais Como é o meu modelo Anterior O meu Sky 5 Era tamanho 41 Esse modelo Então é importado Pode comprar Um número a mais Sem nenhum problema Porque o tamanho O seu tamanho De passeio Vai ficar De repente Machucando aqui O dedão Vai perder a unha Que vai ficar Bem justo Tá? Bacana né? Tá então meus amigos Todos os detalhes Dessa nave O Mizuno Wave Sky 6 Viram só? Eu testei Esse cara aqui No modelo 4 No modelo 5 E agora Na sua última Versão O modelo Número 6 Usei ele muito No final Do ano passado E no início Desse ano Quando eu estive Lá em Minas E claro Também Aqui no Rio Corri com ele Em estrada Estrada de terra batida Estrada de chão Paradelepípedo Lá em Cataguases Vocês já conhecem Já viram alguns vídeos aqui É uma cidade do interior Então tem tudo isso E muito mais Inclusive Algumas trilhas leves E ele se saiu Muito bem É um tênis Muito confortável Muito instável E muito seguro Principalmente Para quem está Começando a correr É uma excelente opção Porque é um tênis Que ele tem a base Uma base confortável Ele é muito estável Então quem está Começando a correr Não entende muito Da mecânica ainda É uma boa opção Porque é um tênis Muito seguro Para quem está Voltando a correr Para quem está Começando a correr Para quem está Voltando a correr Com sobrepeso É um tênis Com extremo conforto Realmente Muito bem construído Ideal Para quem está Buscando um tênis Com essas características E claro Para você Que quer um tênis Confortável Para correr Tanto no dia a dia Quanto médias E longas distâncias Quer correr uma meia maratona Sem se preocupar com o tempo Uma boa opção O Mizuno Wave Sky 6 Quer correr uma maratona A sua primeira maratona Uma maratona tranquila Sem se preocupar com o tempo O Mizuno Wave Sky 6 É uma excelente opção Inclusive Falei de trilha Pois é E detalhe Ele é feito Para correr no asfalto Mas dependendo Da prova Que você venha correr Provas de entrada Do trail Um exterra Por exemplo Distâncias mais curtas É muito comum A gente pegar Estradão Estrada de chão Algumas trilhas Mais simples E é um tênis Que também Vai sair bem Nesse tipo de terreno Então você pode Usar o tênis Praticamente Em todos os lugares Claro Que ele é desenvolvido E ele é Para ser usado No asfalto Mas Uma prova de entrada Num treino De final de semana Uma terra batida Ele vai também Super bem Esse modelo Ele tem um ponto negativo Em relação aos seus concorrentes Porque os concorrentes Ficaram um pouco mais leves Ele ainda não baixou Tanto o peso Assim Mas Para quem está buscando Esse tipo de calçada Um tênis confortável Um tênis que você corre Sem se preocupar com o tempo E quer o conforto Realmente Ele vai Que vai tranquilo Então Você olhando na balança Você fala Pô esse tênis é pesado Mas durante a sua corrida Nem é tanto assim O conforto dele É Extraordinário E para você Que gostou desse modelo Faz o seguinte O link na descrição Aqui do vídeo Com o cupom Quilometragem Você leva O Mizuno Wave Sky 6 Essa nave Com 10% De desconto E aí já dá aquela ajudada Para comprar O seu próximo tênis De corrida Para você poder correr Meia maratona Maratona Treinos diários E o difícil Vai ser Apenas correr Com esse tênis Porque ele é Bonitão Tem diversas cores A Mizuno Fez uma porrada De cor diferente Para esse modelo Tanto masculino Quanto feminino E o difícil Vai ser escolher Uma cor só E também Vai ser difícil Só correr com ele Porque ele Ficou lindo 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 Certo E você Já conhecia O Wave Sky 6 Conhecia O 5 O 4 O 3 O 2 Teve algum Modelo da linha Coloca nos comentários Vamos bater um papo Sobre isso Certo Gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amigo Que está buscando um tênis Para rodagem Aquele tênis Que você corre Sem se preocupar Sai correndo com ele Quando viu Completou longas distâncias Aquele tênis Que você quer Indicar para quem Quer começar a correr Para quem quer voltar a correr É uma excelente opção Compartilha nos grupos Do WhatsApp Grupo de assessoria Que todo mundo gosta Compartilha para a gente Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos como esse Trazendo tudo do mundo Da corrida Para vocês poderem conhecer E claro Vamos aqui Bater um papo sobre eles Ao se inscrever no nosso canal Marca um sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Do Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa A quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa A quilometragem Tudo junto Comprou o Wave Sky 6 A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Para te dar aquele joinha Bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E aí